Olá! Você sabe o que é radiestesia? Qual a diferença de radiestesia para a radiônica? É uma ciência ou é uma religião? Gente, a radiestesia, ela é milenar, utilizada antigamente para detectar lugares de poços, artesianos, de minérios, e até hoje é utilizada para esses fins, mas a sua prática tem sido difundida e são muitas utilidades. Através de uma régua como essa, por exemplo, você pode determinar como é que está a frequência e vibracional celular de uma pessoa, se as suas células vibram em saúde ou não, como estão os seus chakras, se a casa onde você mora está doente ou não, se aquele ponto comercial que você quer alugar vibra em saúde ou não. E são muitas utilidades e tudo isso a gente quer ensinar neste sábado no curso de radiestesia quântica. Eu e meu esposo, Wallace Lima, ele terá toda a parte científica e teórica que vai embasar nosso curso e eu vou trazer a parte prática para que você tenha segurança em manejar um pêndulo e através dele fazer todas as aflições que você quiser. Então o curso será neste sábado, das 17h às 21h, e se você não puder estar ao vivo com a gente, não se preocupe porque ele vai estar gravado por um ano na plataforma da Hotmart. Eu vou deixar o link de acesso em algum lugar desse vídeo e mais informações para que vocês acessem. Será um prazer contar com vocês. Até lá! Tchau! Tchau!